Olá a todos, sejam bem-vindos. Para quem é a primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo. Para quem já é nosso parceiro, sejam bem-vindos mais uma vez. Esse que é o nosso centésimo vídeo do programa O Foco Nectada. E hoje eu tenho a honra de ter aqui dois amigos do Campos Arapiraca, professor Samuel e professor Asqueri, onde hoje nós iremos tentar entender como o Google, o Facebook, o YouTube, enfim, essas várias redes sociais manipulam nossas vidas, né? Como a Tesla construiu seus carros autômatos, né? Tudo isso com o professor Asqueri. Mas antes de passar a palavra para o professor Asqueri, eu gostaria de apresentar o professor Samuel. O professor Samuel, ele é professor da Universidade Federal de Alagoas Campos Arapiraca, né? Desde 2006, né? Onde também em 2006 ele conseguiu o seu doutorado, né? Também na Universidade Federal de Alagoas, no Instituto de Física, né? Onde o professor Samuel, ele atua em temas como transporte eletrônico em meios desordenados, percolação clássica e quântica, modelos matemáticos em biologia e pesquisa em ensino de física. Atualmente o professor Samuel, ele é professor associado dois... Três. Três. Três já. Ó, então desculpa, três, o seu currículo tá desatalizado. Vamos atualizar esse currículo. Tá, sim. Então eu passo lá a palavra ao professor Samuel. Bom, boa tarde. Obrigado, professor Willems. É um prazer estar aqui nesse webinário, né? Com dois colegas, amigos, né? Colegas de trabalho e amigos, a gente se conhece já há algum tempo, né? Professor Asqueri, eu vi quando ele... Eu presenciei a entrada dele na Universidade Federal de Alagoas, né? Com o professor Argolo ali, participando ali da... Alguns trabalhos a gente fez junto aí. Eu vou falar bem breve sobre o professor Asqueri, tá? Professor Asqueri teve sua formação inicial no Instituto de Física da Universidade Federal de Alagoas, né? Graduação, bacharelado, né? Trabalhando sempre no grupo de Física e Estatística, né? O mestrado, ele continuou nesta mesma linha, né? Estudando Dinâmica de Vírus e continuou, né? Esse estudo no doutorado, juntamente com o professor Marcelo Lira, né? E seguiu nessa linha de Física e Estatística, né? Dentro da Universidade Federal de Alagoas. O professor Asqueri, atualmente, é professor da Universidade Federal de Alagoas, né? Do Campus Arapiraca, né? Meu colega de curso, curso de Física, tá? E atualmente está afastado, né? Fazendo pesquisa, né? Trabalhando com pesquisa aí no Instituto Internacional de Física, né? Junto com a Universidade na UFRN, tá certo? E aí, hoje, ele vai falar um pouco pra gente sobre esse trabalho aí que ele tem desenvolvido aí no finalzinho aí desse trabalho de pesquisa, né? Que agora, provavelmente, vai sair uma linha aí de pesquisa nova aí no grupo de estatística do Campus Arapiraca, né? Que é o estudo Machine Learning, né? De um modo geral, né? E aí, ele vai falar um pouco aí pra gente sobre esse trabalho que ele tem desenvolvido. Boa tarde. Obrigado, Willems e Samuel. Então, a satisfação é minha. Então, a gente trabalha junto lá no Campus Arapiraca, né? Como o professor Samuel falou, a gente é amigo de longa data. O professor Samuel, lembro que quando eu entrei na universidade, antes de entrar, né? Eu fui pedir a ele pra me ensinar a resolver integral gaussiana, quando eu era aluno lá do professor Argolo. Então, assim, desde os anos aí 2000. Então, pessoal, eu vou falar hoje de Machine Learning e aplicações. Talvez o tema seja um pouco supervalorizado, porque eu vou falar de aplicações, principalmente, daquelas que interessam para as ciências exatas, né? O que interessa é para a academia. Então, eu vou mostrar algumas aplicações, o sucesso do Machine Learning, né? Como técnica de resolver vários problemas em um nível humano, né? A máquina consegue resolver e, às vezes, superar. Vou mostrar casos que ela supera o ser humano. Por exemplo, todos os campeões de jogos como xadrez, gol, vários jogos do Nintendo, o campeão não é uma pessoa, né? A máquina, principalmente o algoritmo de DeepMind do Google, ele venceu todos os campeões, né? Então, eu vou começar aqui e vou tentar ser o mais gentil possível nas definições e no que a gente precisa, né? Para abordar esse tipo de ferramenta, certo? Então, primeiro, antes de mais nada, eu queria falar brevemente, né? Dos desafios da pesquisa científica do Brasil, né? Bom, a gente está numa época que a gente enfrenta uma batalha, né? A gente tem uma corrida para a supremacia quântica, né? As grandes empresas e os grandes desenvolvedores em termos de pesquisa no mundo, né? Os países líderes, eles já perceberam que essa corrida quântica, ela é fundamental, tanto quanto a corrida energética e uma corrida também por manipular, né? Saber tratar com a ciência dos dados. Então, vou fazer essa introdução aqui na segunda parte do que é machine learning, qual é a motivação, o que é que a gente pretende fazer trazendo isso para ciências, quais são os limites, né? Vou dar alguns exemplos de o que a gente anda fazendo com isso, algumas tarefas que a gente utiliza, né? O auxílio do machine learning ou aprendizagem de máquina para resolver tais problemas, né? Vou falar de alguns outros, as outras abordagens de machine learning e concluir com os aspectos gerais, tá bom? Eu queria confirmar se está todo mundo percebendo, escutando bem, antes de prosseguir. Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Tá, então tá bom. Então, vamos lá. Antes de mais nada, eu vou fazer essa breve discussão da ciência no Brasil. Ciência, para quem está aí, para algum calor, é esse esforço humano que a gente faz para descobrir, para expandir o nosso conhecimento, do que quer que seja, tá certo? Existe uma maneira, existe um método científico para validar essas teorias, essas hipóteses e é suficiente para o que eu vou falar aqui que se entenda, né? Que a ciência é esse esforço humano para expandir o conhecimento. Ela tem a sua velocidade natural, ela, eu costumo dizer que ela é uma das maiores colaborações científicas da humanidade, se não a maior, ou seja, é algo que o ser humano só pode fazer em sociedade, só pode fazer num coletivo. E aí, tem a imagem de vários cientistas, né? Que colaboraram, né? Ou presencialmente, ou em série, né? O trabalho de um inspirou o trabalho de outro e a gente conseguiu o nosso avanço científico. E a ciência é importante porque ela também muda a nossa vida, né? Eu falo da ciência básica, das pesquisas e da ciência aplicada, né? Mas é importante que se diga que a ciência, ela tem que ser vista a longo prazo, né? Então, pode ser que o esforço científico em uma determinada linha, ele não resulta em nada, né? Mas, visto do longo prazo, pode trazer grandes frutos. Por que eu estou dizendo isso? Porque as grandes empresas já se prepararam para isso, né? As grandes empresas, eu peguei as dez maiores empresas que no ano passado mais investiram em research and development, que se fosse traduzir, seria pesquisa e inovação, né? Então, por exemplo, a Amazon, ano passado, investiu 17, mais de 17 bilhões de dólares, a Volkswagen, o Google, 15, mais ou menos 15 bilhões, né? Então, eu estou deixando isso aqui para depois, os interessados, comparar, né? O orçamento dessas empresas em pesquisa e inovação com, por exemplo, o que o Brasil investe, né? Comparar, por exemplo, compare esses valores, 17 bilhões de dólares com o orçamento total do método, que não necessariamente é para fazer pesquisa e inovação. Ou, melhor ainda, compare com o investimento em pesquisa do nosso Ministério de Ciência, Tecnologia e Cultura, se não me engano, para ter ideia desses valores. Bom, para quem está aí do outro lado, para quem é aluno, né? Quem está se formando agora, ou para quem trabalha, é muito importante essa imagem também de 2019, a gente perceber, aí no eixo Y, a gente tem, né? O número de cientistas ou engenheiros por milhão da população, certo? No eixo Y. Então, quanto maior o Y, mais popular, mais difundida é a pesquisa, a pesquisa tanto básica como aplicada em um determinado país. E no eixo X, a gente tem o percentual do PIB, né? Descross Domestic Product, é o PIB, né? O nosso produto interno bruto. Então, o Brasil está aqui. Então, a gente vê que o Brasil não está tão bem na fita, nem em termos de popularização da ciência, nem, digamos assim, no percentual que ele investe do seu PIB em pesquisa e inovação, tá certo? A gente vê uma tendência, né? E uma tendência aqui dos melhores países em desenvolvimento, digamos assim, seguir essa linha, né? Aqui tem uns pontos fora da curva, por exemplo, Israel investe bastante, né? Mas não está tão popular ainda. É claro que num país das dimensões do Brasil é mais difícil popularizar a ciência, né? Porque nós temos 200 milhões de habitantes, né? Mais de 200 milhões de habitantes. Então, assim, para entender o porquê, né? É esperável, por exemplo, que esses países aqui, eles tenham um desenvolvimento tecnológico e estejam à frente, né? Não é um investimento baixo, por exemplo, mandar o homem à lua, fazer pesquisas espaciais, investir na supremacia quântica, né? Quem chegará primeiro no computador quântico? Muito provavelmente, né? A computação quântica ou a internet quântica, numa larga escala, vai chegar primeiro nesses países, né? Não é nenhuma coincidência. É porque eles têm as diretrizes e os investimentos decentes, né? Para pesquisa e inovação. Bom, dito isto, eu quero começar com a falar, né? Do que é o machine learning. Primeiro eu vou dizer o porquê, né? O porquê da evidência dessa ferramenta e hoje se fala nessa ferramenta, inclusive para as tarefas da academia, inclusive no interesse de fazer ciência básica. Então, é de conhecimento de todos que ele tem sido de sucesso em várias tarefas. Por exemplo, eu diria, eu chamaria atenção especial, eu diria que teríamos uma origem aqui, né? Basicamente, quando o Google lança o Gmail e consegue classificar, eu peguei a fase que o Gmail ainda classificava um pouco errado lá nos anos 2000, 2002, 2003, você ainda via a máquina do Google aprendendo, né? Inteligência artificial do Google aprendendo a lidar com a classificação de spam, not spam, né? E aqui a gente tem uma linha evolutiva de várias tarefas, por exemplo, dirigir um carro, né? Aqui uma tarefa de classificação, né? Classificar entre sim ou não, spam, not spam, né? Por exemplo, ferramentas que você só consegue resolver com deep learning, né? Como, por exemplo, tradução automática, né? Eu vou falar essa diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning, né? Bom, desde atividades meramente classificatórias ou discriminativas, para atividades que a gente chama de generativa, né? Você criar, né? Além de classificar, você criar. Uma coisa é você diferenciar cachorro de gato e outra coisa é você pedir, por exemplo, desenhe para mim uma imagem que pareça tanto com um gato quanto um ser humano consegue entender. Ou investir, né? Fazer algoritmos que consigam visualizar o mercado financeiro como um jogo, como um videogame e determinar o que é que eu faço com as ações de Petrobras, Vale, Google. Eu devo vender? Vendo daqui a 10 dias, compro quais ações do mercado? Bom, existe uma infinidade de aplicações, né? Reconhecer voz, prever condições de tráfego, recomendar produtos, que é algo que você praticamente não tem mais essa liberdade, né? Você entra e você, por uma palavra que você escreve no seu e-mail, o Google automaticamente, se você manda mensagem livro tal, ler livro é proibido reclamar de autor tal, né? Automaticamente o Google vai ler aquele seu conteúdo e vai começar a recomendar livros ou produtos relacionados com aquele e-mail. Não é de graça, é de graça financeiramente, mas o Google ganha com as informações que você oferece. Então, qual é? Bom, eu queria começar com esse exemplo, né? Em que nível a gente chegou, né? De máquina. Bom, se eu fosse perguntar a vocês, a gente pode fazer até uma enquete aí num chat, que rosto, que pessoa parece ser um rosto de uma pessoa real. Um deles é de uma pessoa que realmente existe e outro é criado por um algoritmo chamado Generative Adversarial Network ou Deep Generative Adversarial Network para criar imagem semelhante à imagem de pessoas, né? Bom, nesse caso aqui, a mulher é a imagem real. A gente pode, posso mostrar para você outros exemplos aqui, para a gente brincar um pouco. Vamos fazer aqui, por exemplo, deixa eu aumentar um pouquinho a minha tela. Qual dos dois aqui, vamos jogar um pouquinho aqui, por exemplo, entre essa mulher e essa mulher, qual seria a real? Eu acho que essa daqui, vamos ver se eu acertei. Eu errei, né? Vamos jogar mais uma vez aqui, entre o garoto e a mulher, eu diria que o garoto é... Bom, eu errei, eu estava bem melhor antes de começar a apresentação. Essa daqui eu vou tentar acertar, vou fazer o meu melhor. Eu diria que o casal é a real. Bom, enfim. Isso para motivar, né? Para trazer um exemplo, né? Então, enquanto eu vou falando, eu vou deixar uma tarefa bem mais fácil aqui rodando. Eu vou pedir, né? Aqui é uma ferramenta online, né? Um GunLab, que ele cria essas imagens. Aqui você pode pedir para o computador criar, por exemplo, vamos pensar aqui, eu vou pensar a letra N. Vou tentar fazer um N aqui. E vou deixar o computador tentando, partindo de um ruído, né? Aqui nesse tipo de approach, nesse tipo de ferramenta de machine learning, você tem um gerador, seria um artista tentando criar uma imagem que ele não sabe qual é, ele não tem, ele não sabe que ele vai criar um N, certo? Ele tem que criar uma imagem que vai passar num discriminador, que seria o especialista, e ele vai dizer, tá bom ou não tá? Dependendo do feedback que ele receber desse discriminador, ele vai melhorando. Ele vai melhorando, vai melhorando, até ele chegar numa imagem que passa no critério do discriminador. Então, eu vou deixar o programa rodando aqui, enquanto ele vai tentando achar uma figura que consiga, digamos assim, ludibriar o discriminador. E a gente, no final, a gente vai tentar ver se ele conseguiu escrever aqui uma letra parecida com a letra N, tá bom? Então, eu vou voltar para a apresentação e continuar dando esses exemplos, né? Como eu falei para vocês, o DeepMind, que é essa ferramenta de inteligência artificial, de deep learning do Google, criada para jogar, né? Ela conseguiu vencer a maioria das partidas em um jogo do tipo LOL, né? Mas, mais do que isso, ela conseguiu bater o campeão de xadrez e o campeão de gol, né? Então, assim, em alguns tipos de jogos, o campeão mundial não é uma pessoa, né? É o algoritmo do Google, certo? Então, antes de mais nada, né? Existe algo que se fala que, como o machine learning, a inteligência artificial vai destruir o mundo. Mas não é bem assim, eu vou deixar claro para vocês que a gente consegue resolver muitas coisas, a gente conseguiu bastante progresso, mas não é de nada assustador. No fundo, a gente está criando operações de álgebra linear que conseguem aproximar funções, tá certo? É basicamente isso que, no fundo, a gente está tentando fazer. É óbvio que a gente sabe que há muito tempo que o computador consegue resolver milhões de operações por segundo e o ser humano consegue resolver algumas operações por segundo, tá certo? Então, não é tão surpreendente que, em algum momento, atividades cognitivas a gente conseguiria atingir, por exemplo, replicando ou se inspirando de como o cérebro humano funciona, né? As redes neurais conseguir classificar. Mas nem sempre a gente consegue resultados tão surpreendentes. Por exemplo, aqui, uma rede neural treinada confundiu um gato com um cachorro, né? Bom, qual é a grande motivação por trás disso tudo que eu estou falando para vocês? É trazer esses avanços recentes, né? A maioria recentes de machine learning para a academia, para o mundo acadêmico. Olha, se a gente consegue resolver tanta coisa, né? Dos problemas de negócios, de ferramentas de negócio, de busca, de entretenimento. Se a gente consegue resolver, será que essas ferramentas podem ser úteis para resolver problemas de interesse da academia? A resposta é positiva e eu vou mostrar alguns, inclusive alguns, que a gente também anda fazendo, né? Principalmente para realizar tarefas discriminativas, como classificação, regressão, né? Onde uma classificação seria agrupar objetos por as suas classes e alguma regressão seria você ter uma determinada entrada, ou seja, você ter determinado input e você conseguir mapear aquele input, aquele seu input em um número real, né? A diferença entre as duas é basicamente, é basicamente que uma leva num conjunto, né, de números inteiros e a outra em um subconjunto da reta, por exemplo, em número real. Possivelmente descobrir leis, eu vou mostrar um exemplo, né? Um artigo não tão recente, mas ele foi publicado no Archive em 2018, mas recentemente ele saiu na PRL, mostrando que você consegue descobrir leis físicas com a inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês que é um caso de autoencoders, né? Que eles usaram autoencoders para estudar o que você guardava em um número reduzido de neurônios, conseguiria recuperar o seu estado inicial e aquilo que você guardou nos neurônios, ele obedece uma lei física que a gente conhece, tá certo? Entre outros, né? Há muita coisa que se falar. Eu vou ter que fazer um apanhado, eu sou obrigado a resumir. É uma área muito ampla, certo? Então, eu vou falar basicamente daquilo que é de maior interesse, né? Para o seminário. Então, vamos lá. Um grande questionamento é se inteligência artificial, machine learning ou deep learning, eles são sinônimos. Às vezes se usa como sinônimo, né? Mas assim, não é exatamente igual. Inteligência artificial seria toda forma, toda técnica de, digamos assim, de simular o comportamento humano, né? De emular o comportamento humano. Não necessariamente a partir de algoritmos computacionais. O machine learning que está dentro, né? Seria a subclasse dessa... Seria a subclasse que tenta resolver determinadas tarefas com o uso de algoritmos, né? Então, seria um subconjunto dessas técnicas, né? Mais voltada à prática computacional, melhor dizendo. E o deep learning seria tudo aquilo que se originou inspirado no cérebro humano, né? Seria tudo aquilo relacionado com redes neurais. E por que fazer deep learning? Por que ele ganhou tanta atenção, né? Por que foi a principal ferramenta que a gente utilizou? Vai ficar claro a seguir, tá certo? Mas vamos dar um passo atrás aqui. Eu vou começar falando, deixando bem claro o que é o machine learning. Por que ele se diferencia das técnicas canônicas que a gente tem para abordar os problemas, né? Basicamente, a grande diferença está aqui. Um programa tradicional, você fornece os seus dados de entrada e as regras ou leis, né? E você obtém uma resposta. Por exemplo, você resolver uma equação diferencial. Você dá as condições iniciais. Você dá as suas equações e você obtém uma resposta. Você consegue integrar e obter a sua resposta. Com o machine learning, não. Ou você pode, por exemplo, aqui, ó. Você pode dar A e B, dizer que é a soma e obter a soma, certo? Aqui você pode fazer o contrário. Você pode dizer 3 e 5 e 8. Você pode dar outro exemplo, 1, 9 e 10. E o computador entender que aquilo ali é uma soma. Então, você... O paradigma é diferente. Você fornece inputs e respostas e tenta obter regras. Ou quem sabe leis do ponto de vista da física, por exemplo. Do ponto de vista da matemática. Um exemplo clássico, né? Para não ficar tão conceitual. Um clássico exemplo é o... É trabalhar com o reconhecimento de dígito, né? Por exemplo, você quer mapear cada uma dessas imagens. Aqui, ó. Essas imagens em escala cinza, né? Em preto e branco. Com a intenção, digamos assim. Você quer mapear o X, que são essas imagens. Com a intenção do que se quis obter com aquele desenho. Por exemplo, aqui se quis obter um 1. Aqui se quis obter um 9. Aqui um 4. Esse tipo de reconhecimento é muito importante. Porque você... Além de ser um caso... Digamos, imagine a China. Quantas correspondências não circulam na China. Quantas correspondências circulam no Brasil, mundialmente. Você consegue reconhecer endereços. Número de casa. Número de apartamento. Com uma leitura computacional. Isso foi o principal motivo, digamos assim. Que impulsionou esse reconhecimento de dígito. Reconhecimento de caracteres. Para você automatizar diversas tarefas. E esse é um caso clássico que mostra, por exemplo, reconhecer algoritmos. Reconhecer imagens. Tradução de voz. Tradução automática de idiomas. Que mostra também a superioridade das técnicas de deep learning. Com redes neurais. Sobre as técnicas canônicas mais tradicionais de deep learning. Bom, você pode ter um banco de dados mais robusto. Mais, digamos assim, mais complexo. Por exemplo, aqui você pode ter dez classes. Novamente, eu tinha dez dígitos. Tinha dez classes. Aqui eu tenho dez classes. Mas de objetos bem mais difíceis de se reconhecer. Avião. Automóvel. Pássaro. Cachorro. Gato. Veado. Sapo. Enfim. É bem mais difícil. Então, aqui é uma forma de você fazer um benchmark. Para você ver se o seu algoritmo está realmente se comportando. Está dando um resultado condizente com o que você esperaria. Como ser humano. Entendeu? Por exemplo, em alguns casos é realmente difícil. Em algumas imagens você não consegue dizer bem. A classificação. Por exemplo, a gente pode tentar ver um aqui. Tentar ver um aqui, por exemplo, uma imagem como essa. Aqui, talvez, nessa daqui não seja tão fácil de distinguir. Bom, quando o pessoal tentou resolver esse problema, você pode depois investigar quais são as classes que o seu programa está confundindo. E o pessoal viu que a que apresentava mais confusão era a classe entre gato, a classe 0, 1, 2, 3, a classe 3, com a classe 5, a classe de cachorro. Realmente, em algumas imagens você pode ficar em dúvida se é gato ou cachorro. Então, existe o problema clássico de classificar gato em cachorro. Fazer esse benchmark da classificação não é à toa. O pessoal tenta fazer algoritmos capazes de reconhecer em uma eficiência humana. Tá certo? Mas o que é? Por que é tão diferente? Como se faz supervise de lendo? Qual é a diferença de supervise? Vamos definir bem cada uma delas. Na aprendizagem supervisionada, ou aprendizagem com o professor, o que é que você tem? Você tem essa verdade absoluta. Você sabe, existe uma pessoa, o professor, que sabe a classe real daquela imagem. daquele seu objeto, daquele seu input, do X, certo? Então, o seu objetivo nada mais é do que construir um algoritmo capaz de performar, ou seja, de resolver tão bem aquele problema como um ser humano. E o pipeline, em geral, o que é que você faz? Você tem aqui o seu conjunto de dados com label, né? Você tem o seu par XY, né? E você tenta chegar na melhor estratégia possível, né? Em geral, o que é que você faz? Você separa entre treino e teste, né? Aqui no seu teste, aqui no seu treino, você deixa o computador ter acesso àquele dado, e no final você quer ver se aquele modelo que você criou, ele realmente funciona bem no seu teste 7, que seria o conjunto que ele não teve contato, né? Seria uma forma de dizer assim, ó, vamos ver se realmente aquele seu algoritmo está tão bom. Então, aqui tem esse detalhe, né? Que novamente, dentro do treino, a gente subdivide o nosso treino em treino e cross-validation, você tenta ver se o modelo está bom, e depois você atualiza, né? Mas o que é o seu modelo, né? Imagina que você esteja tentando achar uma regressão polinomial, né? No fundo das contas, o seu modelo seria bem representado por um polinômio de determinado grau. Você quer achar os coeficientes que determinam o melhor modelo. Então, assim, quando você faz essa atualização aqui, essa atualização é fazer updates, fazer atualização dos seus parâmetros, de modo que no fim das contas, no fim do seu treino, você tenha os parâmetros que mais acerta, tanto no seu training set, nos dados que o seu modelo teve contato, quanto nos dados futuros. Bom, tendo em vista, né, uma definição que eu gosto, uma definição mais matemática, para quem estiver aí do outro lado, que realmente queiram algo mais preciso, você estar, na realidade, a sua tarefa é mapear o seu x no y, mapear o seu input nos seus outputs, e você quer achar, na realidade, uma distribuição de probabilidade que, dado um x, me diga, dentro dessas classes, a probabilidade de cada uma delas ser a minha resposta. Obviamente, no fim das contas, você vai tomar o valor de y, que tem a maior probabilidade associada. Então, você está mapeando probabilidades condicionais. Você está fazendo o que, na técnica, na melhor nomenclatura, seria um statistical learning. Você está aprendendo a modelar, com o intuito de responder a sua pergunta de uma forma estatística. Então, uma coisa que tem que estar bem solidificada, para quem vai trabalhar nessa área, são coisas como teoria das probabilidades, estatísticas, são ferramentas que a gente tem sempre que estar usando. Está certo? Bom, eu vou estar satisfeito com essa definição, e vou mostrar um exemplo aqui para você. Bom, como eu falei, né, imagina aqui, isso aqui a gente cria dados artificiais, esses pontinhos azuis são dados que foram originados da seguinte forma. Ele é derivado de um polinômio do grau 4, está certo? Do grau 4, mais um errinho, para ele não ficar exatamente em cima dessa função, né, que melhor modela, que seria um polinômio de grau 4, e aqui são as suas tentativas de responder o seu problema. Está certo? Você tenta resolver esse seu problema com a função do primeiro grau. Ele não vai funcionar bem. Ele não vai funcionar bem nem com os dados que você tem agora, que você forneceu para o algoritmo treinar, nem vai funcionar bem com dados futuros. Está certo? Então, a gente fala que nesse caso você tem um underfitting. O seu modelo tem pouca expressividade, pouca capacidade, né, pouca representatividade de resolver o seu problema. Por quê? Porque o seu problema, falando de uma forma que o físico gosta, ele é bem mais não linear do que o seu maquinário que você tentou resolver. Por outro lado, você poderia tentar explicar os seus dados com um polinômio de um grau 20, por exemplo. Nesse caso, a sua ferramenta, ela é bem mais não linear do que o seu problema subjacente, né? Então, você vai ter um, praticamente um fit perfeito de cada ponto. Mas essa função bem não linear, ela não é a melhor explicação para o seu problema. A verdade, a função verdadeira que mapeia x e y, no seu caso, é uma função do quarto grau. Aqui você tem o que a gente chama de overfitting. E aqui você tem o caso real. O caso ideal, melhor dizendo. Por quê? Como é que você diferencia um caso do outro? Como é que você acha o melhor? Bem, aqui, embora ele ofereça uma resposta muito boa para os dados que você obteve, que os dados que você deixou o modelo receber, para um dado novo, digamos, um ponto aqui, a sua função está dizendo que o valor é muito alto. Mas, na verdade, você iria errar muito para dados futuros, para dados que você ainda não viu. E esse caso é o caso ideal, por quê? Porque ele explica bem os pontos que a máquina já treinou e qualquer outro ponto que você der no futuro, ele vai dar uma resposta condizente com a realidade. Está certo? Então, o que é o... O que é, qual a definição, né? Uma definição bacana para machine learning, né? Você diz que você está fazendo machine learning sempre que a performance do seu programa para resolver uma determinada tarefa, por exemplo, a performance P para resolver uma tarefa T, ela melhora tão somente com a quantidade de dados que você fornece. Ou seja, a performance para resolver uma determinada tarefa T, ela melhora, ou seja, ela é proporcional à experiência, ao E, ao número de dados que você fornece. Está certo? Então, isso é uma definição heurística, mas suficiente para o que é o machine learning. Quais são as limitações dessa técnica de machine learning, né? Chamada de supervised learning, ou com o professor? Ela é limitada porque ela modela probabilidades condicionais, como eu falei. Ela é extremamente poderosa, né? Vamos fazer... Vamos falar da limitação no futuro, mas ela consegue resolver problemas interessantíssimos, por exemplo. Ela pode fazer uma segmentação semântica, né? Você pode dar uma foto de um gato no jardim com um céu de fundo e você pode fazer esse tipo de segmentação aqui, separar o gato da grama, das árvores e do céu, né? Você pode reconhecer o gato, né? Que é uma tarefa bastante interessante. Muita gente tem problemas, né? Por exemplo, que você consegue resolver com essas técnicas de supervised learning. Imagine que você está numa grande obra e você... Com milhares de funcionários e você quer criar, acoplar numa câmera de segurança um algoritmo de machine learning para reconhecer se o seu funcionário está ou não usando o EPI, por exemplo. Você vai resolver uma tarefa dessa, complexa, né? Que demandaria muito recurso humano. Você pode resolver isso computacionalmente com esse tipo de algoritmo, né? Você pode classificar, detectar objetos ou fazer múltiplas detecções de objetos. É uma técnica poderosa, mas como eu falei, ela é limitada por quê? Porque ela só classifica, ela só sabe dizer o que é um cachorro, o que é um gato, o que é o gato, o que é a grama, o que é a grama, o que é o céu. Mas ela não consegue ser ativa, ela não consegue gerar, né? Você não consegue dizer, olha, dado várias fotos de um gato, me dê uma foto nova de um gato, né? Que seja tão boa quanto um gato e diferente de todas as outras, né? É o que a gente consegue fazer com o que se chama de generative learning. Foi o código que eu deixei rodando e no final a gente vai ver se ele conseguiu chegar numa resposta ideal. Agora, vamos falar de um pouquinho do deep learning, né? No deep learning a gente tem, de certa forma, uma modelagem imitando, né? Ou, digamos assim, inspirada no funcionamento do cérebro humano, né? Onde cada input que a gente dá, ele vai chegar no neurônio, esse neurônio vai processar aquela informação com uma determinada função de ativação e ele vai clicar ou não, né? Ele vai fornecer uma saída aqui que é zero ou é um. Mais ou menos da forma com que o neurônio, com que a gente tem, né? De resíduo biológico mesmo, de informação no ser humano. É óbvio que as técnicas atuais de machine learning, elas se originaram nessa inspiração biológica, mas hoje em dia a gente tem ferramentas matemáticas tão complexas que não faz sentido você dizer que a gente está mais se inspirando necessariamente nesse tipo de abordagem, embora ela tenha sido embrionária. Por que é tão importante, né? Fazer deep learning. Porque aquela ideia que eu falei para vocês que a performance melhora com a quantidade de dados, ela tem uma saturação mais pronunciada, mais evidente quando você não utiliza algoritmos inspirados ou baseados em redes neurais. Você tem essa sua saturação aqui da sua performance. Quando você tem algoritmos do tipo deep learning, você vê que, você espera que essa performance ela sature de uma forma bem mais lenta. Então, para quem trabalha na área, né? Sabe disso. Que você, às vezes, por exemplo, nesse conjunto de dados aqui, por exemplo, a gente pode, por exemplo, artificialmente aumentar a nossa quantidade de dados. Eu posso, por exemplo, pegar o cinco aqui e rotacionar ele um pouco, né? Eu posso pegar esse um e rotacionar ele para cá ou para cá e continuar sendo um. Você consegue artificialmente aumentar a sua quantidade de dados, né? Para quem faz isso já na prática, quem está aí do outro lado, essa daqui é a explicação por que você faz isso. Você aumenta dado porque no algoritmo seu de deep learning, você espera que ele vai aumentar a sua performance com os dados. E o que é interessante, né? Como a gente, digamos assim, explica de uma forma mais heurística, né? Ou como é que a gente sabe quando usar deep learning ou por que não usar uma simples regressão polinomial, por que não usar uma técnica mais simples, menos custosa computacionalmente. Algumas tarefas, elas não são tão bem resolvidas por esses algoritmos tradicionais, por isso que você faz a aprendizagem profunda, né? Por exemplo, reconhecer objetos, né? Isso é um tipo de atividade que é muito fácil para o ser humano, mas ela é bem extremamente difícil para algoritmos canônicos, algoritmos tradicionais, tá certo? Aqui, por exemplo, algo que se consegue fazer com a relativa facilidade é com deep learning, né? Com a aprendizagem profunda que é reconhecer aqui em tomografias se você tem um risco de hemorragia, se você tem um tumor, como você classifica. São problemas que é bastante difícil resolver, né? Às vezes até para o ser humano e virtualmente impossível de resolver com técnicas computacionais usuais. Um exemplo divertido, né? Por exemplo, que é bem fácil para a gente, ser humano, principalmente se a gente olhar duas vezes, né? Você nunca vai comer um chihuahua e cuidar de um bolinho, né? É muito fácil para o ser humano, é uma forma heurística, uma forma divertida de dizer, quando seria necessário usar deep learning. Sempre que for fácil para o ser humano e difícil para os algoritmos tradicionais, você deveria usar deep learning, tá certo? Bom, qual é a outra grande vantagem, né? De usar a rede neural? Peço desculpa que alguns slides estão em inglês, mas eu vou explicar para vocês. Além de ser uma técnica bastante vencedora, né? Bastante testada na prática, ela tem um background de matemático bem robusto, né? Existe o Teorema Universal da Aproximação que diz o seguinte, quando você quer resolver um problema de supervised learning, você quer mapear os seus inputs no seu output, né? Dito de outra forma, você quer explicar o seu y sabendo quem é o seu x. Você quer uma função que seja uma boa aproximação, um f de x, uma boa aproximação que vai explicar, que vai mapear bem f, né? f de f estrela, né? O seu modelo aqui que tem vários parâmetros aqui representado pelo teta que vai explicar bem quem é o seu y, né? Bom, qual é a dificuldade de resolver esse tipo de problema, né? É que quando você tem uma quantidade absurda de parâmetros, um algoritmo machine learning com a rede neural, ele tem fácil na casa de milhões de parâmetros, né? Então, você, para cada teta desse seu, cada teta desse parâmetro, você informa o valor de x, usa o seu modelo com aqueles parâmetros e tenta explicar o y. Não foi boa a resposta? Você tem que atualizar os seus parâmetros. Para atualizar os seus parâmetros, aí você volta, atualiza os seus parâmetros e tenta ver. Melhorei a resposta? Não, vamos atualizar novamente. Isso é feito na prática, né? Você quer, na realidade, fazer um problema de otimização aqui. Você quer achar os tetas que melhor faz esse mapeamento, né? Os tetas que, o conjunto de tetas que melhor faz esse mapeamento. Na realidade, você está fazendo um gradiente, uma diferenciação igualando a zero. Você está tentando achar o mínimo de uma determinada função com vários parâmetros. E aqui você tem uma composição de funções e você tem problemas que, pela regra da cadeia, você acaba tendo multiplicações e se algum desses seus coeficientes zera, ele pode zerar todos os seus, a sua derivada, né? Que é um problema conhecido como o problema do vanishing gradient, né? Que você fica preso no mínimo local. Falando de uma forma que o físico vai tentar, o físico vai entender bem, você quer achar no seu espaço de parâmetros o mínimo global daquela sua função e às vezes você pode ficar preso no mínimo local. Bom, mas o que o teorema da aproximação fala é o seguinte, se você tiver uma quantidade suficiente de neurônios com a função de ativação, né? Que em geral é uma função sigmoide, se você tiver uma quantidade suficiente de parâmetros com uma função de ativação não linear o suficiente, você vai convergir, você vai achar a melhor aproximação possível utilizando as redes neurais. Ou seja, as redes neurais de PC na sua origem, ela já vem com o pacote pronto, você sabe que ela ela vai convergir, né? Ela deve convergir para uma boa solução. Dado que você tenha um conjunto representativo, né? Dado que você tenha a quantidade de X suficiente, dado que você tenha exemplos suficientes para fazer esse mapeamento do X no Y, né? Então, eu gosto de falar que o Machine Learning, o Deep Learning, a rede neural é a nova expansão em série de telho. Ela é a expansão em série de telhos de telho da atualidade, tá certo? Bom, existe muito que eu poderia falar nisso aqui, né? Se ela é, bom, se ela é uma aproximação em série de telho, isso de certa forma garante que se você tem um conjunto representativo do seu X, você mapeia no Y. isso é suficiente para o que eu queria mostrar para vocês, certo? E isso é muito poderoso, né? Porque ele já vem com esse pacote pronto de você não precisar se preocupar com convergência. Por que eu digo que isso é importante para a academia? Bom, eu vou dar um exemplo claro. Imagina que, imagina que o Google tem, imagina não, o Google tem, né, um Machine Learning treinado, possivelmente sendo retreinado, para classificar spam, not spam, né? Quem usou a versão inbox do Gmail, na realidade, ele classifica, ele faz uma multi-classificação, ele classifica para você coisa do trabalho, diversão, compras, ele faz uma multi-classificação. Então, imagina se o Google está preocupado em provar matematicamente se os coeficientes da grande, né, da grande rede mineral que ele tem para classificar spam, not spam, ele convergiu realmente para o mínimo global. Ele não está preocupado com isso, por quê? Na prática, funciona muito bem. Então, isso é uma diferença importantíssima de a utilização do Machine Learning nas ciências, como a gente utiliza. Por quê? Porque para a gente é muito importante às vezes você saber se você convergiu para o mínimo global. Para as empresas não é preciso, por exemplo, se o sistema de recomendação do Netflix está funcionando bem, quem assistiu esse filme também gostou desse filme, né? Está funcionando bem, está vendendo mais, para eles é suficiente. Para a gente, às vezes não é, né? Por exemplo, eu posso tentar reproduzir, como eu vou mostrar para vocês, uma determinada distribuição de probabilidade que você explica de uma forma clássica, ou seja, usando a mecânica clássica, ou que você explica somente usando a mecânica quântica. Para a gente não é suficiente acreditar cegamente no output da nossa máquina, a gente precisa validar, né? Então, quando a gente usa na academia e o machine learning a gente sofre com esse problema de validação, você precisa garantir que aquela sua resposta na realidade, que você diz ser uma probabilidade, uma distribuição de probabilidade quântica, ela é realmente quântica, né? E às vezes você tem que voltar nas técnicas canônicas para, digamos assim, validar a sua resposta. Então, assim, ainda existe muito espaço para a utilização das técnicas de machine learning na ciência como um todo, por causa desse problema de validar nossas respostas, né? Enquanto para as empresas é suficiente, digamos assim, a satisfação do consumidor, a gente tem outras preocupações, tá certo? Então, isso tudo que eu falei até agora foi para fazer jus ao título do meu trabalho, né? Porque eu queria mostrar aplicações como um todo, agora eu vou entrar para aplicações que são um pouco mais técnicas, são mais, digamos assim, específicas para o que a gente faz, né? Bom, uma delas eu já falei e de uma forma para vocês é o seguinte, imagina um sistema, né? Se concentra aqui nessa figura A, eu vou tentar explicar da maneira mais vaga possível. Imagina um sistema que é constituído por duas partes, né? Ou, por exemplo, uma caixa que está comigo, uma caixa que está com o professor Samuel e eu não sei quais são as correlações, né? Essas caixas têm botões, eu posso apertar no botão, ela tem uma resposta, um botão X, ela tem a resposta A, o professor Samuel tem uma caixa que ele aperta e ela sai uma resposta B e eu não sei se as correlações que tem, né? Nesse nosso sistema bipartido, elas são quânticas ou elas são clássicas, né? Então, imagina que fosse um problema binário, né? E a gente teria 0,1, né? Se a gente fosse fazer fazer estatística de várias vezes apertando aí os botões e vendo, se fosse um problema clássico, né? E eu quisesse somar, por exemplo, a minha resposta com o Samuel ia estar limitado a ter o valor 2, né? A mecânica quântica prevê correlações mais forte do que as correlações clássicas devido ao entrançamento, né? Ao emaranhamento a correlação entre essas essas duas grandezas, né? Então, o máximo para a mecânica quântica não seria 2, seria 2 raiz de 2 nesse caso. Enfim, a gente tem como validar as nossas respostas, né? Mas o que a gente queria aqui era saber o seguinte, bom, se eu der só a distribuição de probabilidade e alguns exemplos, ó, essa é quântica, essa é clássica, será que a máquina consegue entender o que é quântico e o que é clássico, né? Então, a gente fez nesse trabalho aqui, a gente, a gente, era um problema que era difícil resolver com a rede neural só, nesse caso a gente precisou fazer o acoplamento, né? Fazer um comitê de várias redes neurais, né? E depois juntar as respostas dessas várias redes neurais pra chegar numa resposta final, mas a gente conseguiu mostrar, dar uma resposta positiva pra essa nossa pergunta. Será que a máquina consegue identificar correlações quânticas e correlações clássicas? Será que ela consegue separar? E a resposta foi positiva, né? E mais além, existe uma forma de você, digamos assim, resolver esse problema de uma forma canônica, né? é o seguinte, você tem pontos que você quer saber, né? Esse L seria o seu conjunto local, digamos aqui, representado por esse quadrado, aqui você tem um conjunto quântico representado aqui por, ele contendo, né? O conjunto local representado por essa curva aqui e um conjunto maior, né? Que seria o conjunto que todos os pontos dentro desse conjunto não signa ali, ele não viola a relatividade, ou seja, você proíbe que eu mande informação instantaneamente para o professor Samuel, por exemplo. Então, assim, uma forma de você validar se essa probabilidade é quântica ou clássica é calcular essa distância para o conjunto local. Se ela for bem pequenininha, você diz que ela é local, se ela for uma distância considerável, você diz, olha, não é local, é quântico, tá bom? Então, bom, é suficiente essa ideia geral do que a gente fez porque eu quero mostrar para vocês qual era o nosso problema na prática. Isso aqui não é tão interessante como você calcula essa distância para o conjunto local, mas o que é interessante é essa imagem aqui, a gente teria dado, a gente tem dados tabulares, né? Onde X aqui, o X1 até X9 são, é o nosso vetor X, né? Cada linha representa um exemplo. Note que para o ser humano distinguir, por exemplo, eu não saberia dizer, mas, ó, essa primeira linha aqui é claramente um conjunto local, porque a distância dele, o Y representa essa distância para o conjunto local, ela está da ordem de 10 a menos 9. Então, dentro da margem de erro da nossa técnica canônica para distinguir, né, esses pontos, você diria, ó, esse ponto aqui é um ponto local. Esse cara aqui, ó, esse X, ele é, a distância dele, esse conjunto aqui, ele dá uma distância de 0.2. Aí você pode dizer, olha, esse ponto é um ponto quântico, né? Então, o que a gente queria fazer no fundo das contas é treinar a nossa máquina com 150 mil pontos, nesse caso, e tentar fazer, olha, eu sei modelar X no Y, será que a minha máquina, ou no caso da agenda, o conjunto de máquinas, que a gente usou um conjunto de redes neurais, ela consegue, dado um X, dado um conjunto desse, retornar o Y, e qual é o erro que a gente obtém, né? Bom, a gente teve uma resposta positiva, né, e a gente consegue, a gente consegue modelar esse X no Y com um erro de 10 a menos 2, né, usando 10 a menos 2, usando o ensemble de redes neurais. Isso é um tipo clássico, um problema clássico de regressão, tá? Eu queria dar, dado o meu X, né, dado esse vetor X, né, meu X é composto por essas nove componentes, assim, eu consigo levar X no Y, eu consegui achar uma função que a gente mapeia, consegue mapear X no Y. Veja que não é fácil para o ser humano, eu não consigo dizer, eu não consigo ver nenhuma correlação, pode me dar esses 150 mil pontos que eu não vou conseguir, né, isso é frustrante porque a máquina consegue, talvez ela está fazendo o quadrado disso e está vendo que o quadrado seja, a soma do quadrado seja pequena ou ele está fazendo o cubo, a máquina está achando correlações, está achando regras entre esses seus pontos que faz com que ele leve um ponto desse daqui para um Y pequeno e leve esse aqui no Y grande. bom, aqui mais ou menos, ó, eu falei que o erro era 10 a menos 2, né, o erro é na ordem de 10 a menos 3. Bom, aqui a gente quis fazer outra análise, né, bom, lá nas nossas caixinhas aqui, que eu deixei uma comigo, uma com o professor Samuel, eu concentro o número de medidas que eu posso fazer aqui, eu fixo o número de medidas, né, quanto maior for o número de medidas, quanto mais botões tiver aqui nessa caixinha que está comigo com o professor Samuel, ela vai ser mais difícil de você distribuir, dizer se a distribuição é quântica ou clássica, porque ela vai aumentando o espaço no qual ela vive, né, por exemplo, nesse caso aqui, eu estou com 9, com 9, é um vetor que mora no R9, tá certo? Então, é porque eu tenho um M igual a 3, a gente consegue mostrar que na realidade, é, a dificuldade, né, a dimensão desse sistema vai, é, com 3, nesse caso aqui, com o quadrado disso aqui, com o quadrado do M. então, veja só, eu quis ver, bom, se eu aumentar muito o M, o número de medidas, isso vai ficando mais difícil, né, então vou mostrar aqui para vocês, o principal resultado da gente é esse, né, para duas medidas, ou seja, eu tenho, eu tenho dois botões, o professor Samuel tem dois botões, o erro é da ordem de 10 a menos 4, quando você vai aumentando a dimensão do seu sistema, né, é, por exemplo, dá um exemplo bem claro do que seria isso, é, eu dou fotos de gato e cachorro pequenininha, né, 28 por 28, é fácil você trabalhar com isso, ou, melhor dizendo, é mais fácil do que eu, de se eu entregar para você, matrizes ou fotos de 100%, né, ou seja, eu estou aumentando a dimensão, né, o espaço onde vive o meu input, e a gente foi aumentando esse espaço onde vive o nosso input, e a gente conseguiu ver que, ó, realmente, vai piorando, é, a nossa, o nosso erro, a nossa margem, a nossa barra de erro, mas, assim, ainda é factível, certo? Ainda é factível. A diferença entre o que o machine learning produz, né, que é o vermelho, para o que a máquina, é, prevê, é, é, é bom, é bom, visto que, depois de treinada, a máquina dá respostas instantâneas, se eu quiser validar essa minha resposta, se eu quiser, calcular a distância para o conjunto local, por exemplo, com os métodos canônicos, isso é mais custoso, demora às vezes minutos, certo? Então, uma vantagem, uma vantagem do tempo computacional. Por quê? Porque depois de treinada, a máquina é só o quê? Um, um grande operador de álgebra linear, que vai te dar a resposta em, em, praticamente instantâneo. Bom, a gente resolveu, também, é, é, classificar, né, eu vou explicar de uma forma bem vaga, não precisa, é, muito, eu não preciso que você saiba, é, com muito detalhe, nada de física, nada de, na realidade, nem precisava falar de mecânica quântica, só de não localidade, mas é uma coisa extra, para a audiência em geral, para você que está escutando que não é físico, basicamente, L eu chamo de 1, é o conjunto local, 2 é o conjunto quântico, né, que ele respeita a mecânica quântica, e 3 é o conjunto não signo, né, ele não é, ele não respeita a mecânica quântica, mas não viola a relatividade geral, então, assim, basicamente, eu estou dando pontos, que é 1, 2 ou 3, eu estou, eu quero classificar, é, por exemplo, é, eu quero falar, é, gato, cachorro e rato, por exemplo, se fosse trazer para a imagem, né, eu estou fazendo uma classificação, onde eu tenho, na realidade, 3 outputs, e a gente resolveu testar, em um dos poucos cenários, que a gente tem, é, uma solução exata, a gente tem uma forma exata, de classificar esse ponto, né, porque a gente tem, na realidade, para o caso, M igual a 2, quando você tem só dois botãozinhos, naquela caixa, a gente tem uma, uma, uma inequação, que vai dizer para a gente, basicamente, quando você tem o quanto clássico, e o pós-quanto, tá certo? Então, aqui, basicamente, a gente treinou agora, um classificador, e o classificador, também, se saiu, é, muito bem, certo? E eu vou mostrar para vocês, é, é, aqui, eu só estou comparando, é, a diferença de usar, uma máquina, né, um multilear perceptor, uma rede neural, e usar o blend, que a gente usou, né, aqui, a gente fez essa tabela, só para mostrar, que o blend, né, ou seja, o conjunto, o comitê, de várias redes generais, funcionou melhor, do que, é, uma, uma rede neural, sozinha. Mas, isso aqui, é uma observação, só para justificar, porque a gente usou, uma samba, de redes generais, né, é, mas aqui, eu quero mostrar para vocês, voltando para o nosso problema, de classificação, a máquina, acertou, com 99,50%, de eficiência, tá certo? Então, aqui, basicamente, quando você faz um problema, de classificação, é, às vezes, é suficiente, você olhar para essa acúrice, para essa precisão, mas, quando você tem um problema, de multiclassificação, isso, essa informação, não é, às vezes, tão, é, autocontida, tão informativa, é melhor você fazer uma matriz de confusão, o que é a matriz de confusão? Aqui, no, aqui, ó, eu tenho, ao longo do X, o que a máquina, qual foi a, o que a, a, o que a máquina, a classe que a máquina, conseguiu, fornecer, e aqui, o que na realidade era, aqui é a verdade, né? Então, aqui, por exemplo, a máquina, por exemplo, aqui, ela classificou o local, eu dei 100 mil pontos aqui para treinar, classificou muito bem, né? Aqui, a diagonal é quando ela acerta, e o que ela começou a confundir? Ó, 96 pontos, ela disse que era quântico, mas, na realidade, ela era local. 41 pontos era quântico, era na realidade, ela disse que era local, e na realidade era quântico. Aqui, ó, ela nunca confundiu, ela nunca disse que o quântico era pós-quântico, e ele era, de fato, local. Certo? Aqui, a mesma coisa, ela nunca confundiu o local com o pós-quântico, ela nunca disse que era local, e na realidade era quântico. Mas, onde é que ela confunde? Ela confunde o local com o quântico, e o quântico com o pós-quântico. Tá certo? Então, isso faz certo sentido, porque a distância, em geral, do conjunto pós-quântico para o local, é bem maior, né? Então, assim, seria dizer que, por exemplo, um avião é bem mais diferente do que, a foto do avião é bem mais diferente do que a foto de um cachorro, do que a foto do cachorro é diferente da foto para o gato. Realmente, quando essas fotos são tão distinguíveis, é mais fácil você conseguir prever, tá bom? Bom, isso aqui a gente queria testar, se a gente precisava dar mais dados, a gente queria ver a precisão em função do nosso training set, se a gente poderia parar, quando a gente poderia parar, a gente parou com 150 mil, será que a gente parou tão cedo? Aí depois a gente fez um teste, a gente dobrou, e a nossa precisão não foi tão comprometedora assim, tá certo? Tão comprometida assim, melhor dizendo. bom, é fazendo um, só fechando, antes de falar o que é o One Supervised Learning, é a aprendizagem com o computador, ou seja, você tem o seu X e você tem o seu Y. Às vezes, você não tem essa classe, você quer, por exemplo, distinguir dois clusters, por exemplo, você tem um cluster A e um cluster B, as suas figuras, elas estão separadas pela distância, e não pela classe, não é? Você tem um tipo de abordagem que é típica de uma aprendizagem não supervisionada, ou sem o professor. Na realidade, você tem os seus dados sem labels, que ele tem uma, sei lá, uma determinada função de probabilidade que explica aqueles seus dados, e você quer modelar, né? Como é que você vai modelar? Num problema desse aqui, eu estou falando do problema de clusters, né? Você só precisa saber quantos clusters você tem ali, né? Por exemplo, eu tenho o K-clushers, como é que eu separo da melhor forma, para quando eu pegar, quando eu fizer a composição dessas distribuições de probabilidade do cluster, quando eu fizer uma joint distribution, fazer uma distribuição conjunta, eu consigo aproximar tão bem essa minha distribuição que eu desconheço. É um problema clássico de problema sem professor. Quando ele é importante, né? Então, aqui eu vou mostrar para vocês bem rápido, como eu falei, é muita coisa para falar, não dá para falar tão bem de tudo, mas é um exemplo que interessa para o físico, né? A gente pegou um hamiltoniano, que é descrever um sistema de uma maneira que a gente pode descrever exatamente o seu sistema, e, na realidade, o que a gente quer ver aqui é se a máquina consegue, dando simplesmente, né? É mais ou menos isso aqui, né? Dando simplesmente quem é o seu X, cadê, meu Deus? Dando simplesmente qual é o seu X, sem dizer quem é o Y, como é que ele consegue entender essa distinção? Olha, se eu tenho dois clusters, como é que eu separo, né? Esqueço o Y aqui, eu só tenho o X. Tem alguma coisa fundamental que separa esse ponto desse? Ele vai ter que achar por si só, tá certo? E a gente fez isso para tentar ver um diagrama de fase, né? A gente quer ver se, eu dizendo, olha, esse meu Hamiltoniano, se você não souber o que é, não importa. Eu vou explicar da seguinte forma. Ele vai produzir soluções, e essas soluções podem ser divididas em classes, tá certo? Eu só quero dizer, olha, esse Hamiltoniano pode produzir classes diferentes. Se eu tiver três classes diferentes que eu possa obter desse seu sistema físico, como é que eu separo, né? E a melhor forma de você entender um diagrama de fase é de entender o seu, a física do seu sistema é ver o diagrama de fase. Você pode pensar na água, né? E o seu, esses meus parâmetros aqui podem ser pressão e temperatura. Dada a pressão e temperatura, eu estou no estado só do líquido ou gasoso, por exemplo. É um problema clássico. Então você diz o seguinte, ó, eu tenho três fases do meu sistema. Como ele separa? Aí eu vou mostrar para vocês o que a gente obteve. A gente obteve isso aqui, né? Ó, eu entrego, é como se eu entregasse foto do meu sistema de soluções estacionárias do seu sistema, ou seja, você fixou, por exemplo, uma pressão e uma temperatura, deixou a amostra, digamos assim, termalizar, ela, digamos assim, entrar em equilíbrio com o seu sistema, e você olhou, tirou uma foto lá do seu sistema. Aí você vai ter foto da, por exemplo, sólido, líquido e gasoso. Nesse caso, a gente tem três fases. Então, em preto pontilhado, é o que a máquina conseguiu entender sozinha, só eu dizendo, as fotos de cada par desse aqui, G e K, e aqui são as técnicas numéricas, as técnicas que a gente pode usar com as ferramentas da física, técnicas mais, digamos assim, robustas, mais complexas, para identificar quem são essas classes. E veja aqui, aqui a gente, entre o preto e azul, está muito bom, e entre o preto e o laranja, também está muito bom. Então, toda vez que a gente passa por uma curva dessa, a gente tem uma transição de fase. Então, a máquina conseguiu entender a fase, entender as fases, por exemplo, 0, 1 e 2, e ela conseguiu também dizer bem onde acontecem as transições de fase. Então, a gente deixou o problema mais difícil, dizendo, agora eu tenho quatro fases, suponha que, além, eu tenho uma terceira fase, eu tenho uma metafase, eu tenho o que quer que seja, como é que você separa? Aí a máquina começou a errar de uma forma mais pronunciada. Está certo? Então, visto num diagrama de cores, é basicamente isso que a máquina me retorna. Eu dei só fotos e pedi para ela classificar, eu dei só fotos e pedi para ela classificar. Onde é que você bota o ponto capa igual a 0.2 e o ponto G igual a 0.2? Ela colocou aqui. Eu dou o ponto 0.4 e o 0.4. ela colocou aqui. E a gente já viu nas figuras anteriores que isso explicou muito bem o nosso sistema. Então, foi muito impressionante esse resultado. Vocês podem estar se perguntando como a gente distingue uma classe da outra. Como eu falei para vocês, quando a gente faz, a gente pode pensar no sistema da seguinte forma. Se você analisar com uma abordagem supervisionada, a classe é obrigada a você dizer que tem duas classes, o seu sistema vai dizer se é 0 ou se é 1. Então, onde é que você acha a transição? Aí você vai varrer um dos seus parâmetros. Onde é que aconteceu a transição? Bom, eu estava aqui no G igual a 4 e a máquina estava muito segura. Ela sabia dizer no 0.4 isso aqui é 0. a probabilidade dele ser 0 é 1 e a probabilidade dele ser 1 é 0. Ou seja, a máquina está dizendo eu tenho certeza que é 0. Aí tem um certo momento que a máquina vai ficar confusa. Ela disse rapaz, eu acho com 50% de certeza que é 1 e 50% de certeza que é 0. Ou seja, ela não sabe, ela está confusa. Ela está na maior confusão possível. Então, a gente identifica a transição de fase quando essas curvas se cruzam. Bom, aí aqui a gente tentou várias abordagens do nosso problema, testou várias técnicas computacionais, KNN, Rando Forest, Multilep Perceptor, que é a rede neural, XBus3, que é uma vertente do Rando Forest, e aqui a gente mostra, eu posso dizer para a galera de computação que está assistindo o seminário, que surpreendente as técnicas mais poderosas, elas começaram a falhar. e aqui tem uma coisa fundamental do que é cognitivo, o que é que a máquina aprende. Quando a gente dá foto de gato e de cachorro, a máquina está aprendendo ou spam, not spam, a máquina está aprendendo o que é 0, o que é 1. Ou seja, o que é cachorro e o que é não cachorro, por exemplo. Ela não está aprendendo que o cachorro lata, que o gato mia, isso é uma forma de cognitiva bem mais complexa, porque a gente tem outros sensores, outra forma cognitiva do que essa forma que eu estou dizendo do que o ser humano aprende. Mas aqui o que espantou foi o seguinte, aqui, se eu treinei a máquina aqui nessa região, ela aprendeu o que é 0 e aprendeu o que é 1. Aí eu saí andando aqui para a direita, quando você passa aqui, eu tenho a classe 1 e essa classe aqui é uma classe 2, não é o 0. Mas a máquina deveria aprender, olha, aqui é 1, eu tenho certeza, mas aqui eu não sei, mas não é 1. E, incrivelmente, essas máquinas aqui mais potentes, elas foram ludibriadas. Talvez seja um problema muito simples e você tenha preso no overfit, no overfit, como eu falei, às vezes você usa um polinômio de grau 10 para tentar mapear o que na realidade é uma solução de grau 2. Então, às vezes você dá um over shooting, você dá esse overfit na sua solução. E aqui a gente comparou as várias técnicas e, basicamente, a gente teve uma boa resposta. Bom, existe um mundo, para encerrar tudo que eu falei, existe um mundo de algoritmos que eu não trabalhei aqui, mas coisas que a gente tem interesse, que a gente faz, é detecção de anomalia. Ou uma técnica de semi-supervised learning, que seria o seguinte, eu dou só foto de cachorro. Eu treino o modelo para reconhecer bem cachorro. Se eu der uma foto de um cachorro, ele teria que dizer, ó, isso é um cachorro. Se eu der uma foto de um gato, de um avião, de um carro, ele vai dizer, olha, isso não é um cachorro. Então, detecção de anomalias ou detecção de novidades é um paradigma, digamos assim, de semi-supervised learning, ou seja, aprendizagem semi-supervisionada, generative models, é isso que eu falei, criar, daqui a pouco vamos lá mostrar se o nosso algoritmo aprendeu a desenhar a nossa letra lá. Aí tem várias abordagens de previsões de série temporal, esse reinforcement learning, é fazer com que a máquina aprenda, é outro paradigma que não é nem de supervisor, nem de supervisor learning. Ele mostra para a gente, assim, eu dou um agente e esse agente está em um determinado ambiente. e ele vai, com a experiência daquele ambiente, você vai recompensar ele quando ele acertar e vai penalizar quando ele errar. Então, a galera usa muito o reinforcement learning, por exemplo, hoje em dia é o paradigma que quer investir quantitativamente no mercado financeiro, eu quero criar um algoritmo que vai entender o mercado financeiro como um jogo, você pode comprar ações tais e tais e tais e pode vender, essas são as regras e ele vai aprender, você vai dar exemplos anteriores, ele vai dizer, olha, ele vai aprender, se eu tivesse comprado aqui e vendido aqui, eu teria conseguido o lucro tal, então ele vai maximizar esse lucro, você penaliza quando ele errar e você dá uma recompensa quando ele acertar. Bom, uma coisa interessantíssima que eu acho é o auto machine learning. Existe um esforço de não segregar no futuro as pessoas, das pessoas que sabem usar machine learning, das pessoas que não sabem usar machine learning. Por quê? Porque as técnicas não são fáceis, né, envolvem aí, tá na interface entre a física, matemática, computação, você tem esse overlap de habilidades que você tem que ter e as empresas pensando nisso, algumas empresas têm disponibilizado o auto machine learning. Olha, eu dou meu X de ou meu Y, eu não quero saber programar nenhum, eu não quero construir nenhuma rede neural, acho pra mim, a melhor rede neural e me diga qual é a melhor resposta que eu tenho. Então, é uma forma de popularizar o machine learning. Então, eu gosto muito de antes de tentar eu mesmo programar qualquer técnica de machine learning, eu coloque em uma delas, às vezes eu coloco em todas delas e vejo qual é a melhor resposta que aquela máquina dá. Porque se a gente não conseguir programar uma resposta que bata, eu coloco isso aqui como meu benchmark, ou seja, eu tenho que superar isso aqui. Se eu não consigo, pra que perder tempo? Faz a resposta do auto machine learning. Nesse artigo aqui, a gente mostrou que, bom, em projetos de pequena escala, né, de supervised learning na academia, você deve tentar o auto machine learning. Por quê? Nos nossos exemplos, todos os melhores modelos foram do auto machine learning. A gente não conseguiu bater o machine learning com, por exemplo, treinando alguns códigos. Tá certo? aqui esses resumos de outras publicações nossas, envolvendo isso daí. Mas o que eu queria deixar de destaque aí pra galera da física é isso. Existe como descobrir conceitos físicos com redes neurais. Isso é um artigo, como eu falei, antigo, de 2018, mas que só foi publicado agora, tá no arquivo desde 2018, que é o seguinte, será que a gente pode entender, reconhecer conceitos físicos, descobrir conceitos físicos com machine learning? Por exemplo, se eu tiver, como é que a gente aprende esse tipo de movimento aqui, retilíneo? Tem um X dependendo de Y com velocidade constante. Tá certo? Então, na realidade, pra eu responder as minhas questões, se eu quiser saber no tempo T' qual é o meu X, eu preciso saber quem são esses dois parâmetros, X0 e V0. Eu preciso saber quem são esses parâmetros. O que o pessoal fez foi criar o que a gente chama de autoencoders aqui, que é uma rede neural acoplada com outra rede neural, quando, na realidade, o que é que você quer? Você quer, basicamente, quando você dá a sua observação, você quer comprimir a sua informação no número menor possível de neurônios, aqui no caso deles, pra obter a resposta. O que é que eles conseguiram ver? Que fixando dois parâmetros aqui, você sempre conseguia responder bem qualquer dessas questões. E esses parâmetros aqui, na realidade, revelam um deles, revelam os valores que você esperava aqui, tanto do interceptor, do interceptor, X contra o interceptor, o interceptor Y. Então, assim, existe vários outros problemas, como esse, né? O pessoal deu os dados de Brahe, né? Pra ver se você conseguiria recuperar as leis de Kepler, por exemplo. Então, a galera consegue recuperar descrições e conceitos físicos com redes regionais. Isso aqui é muito importante pra quem for da física, que tá me escutando, é uma área bem bacana. Tá certo? Mas, assim, pra finalizar, eu queria agradecer ao FAO pela licença, ao UFRN, por ter me acolhido lá, nessas colaborações científicas que eu tô lá desde 2017, e o financiamento de CNPq, Serra Pilheira, John Templeton, que tem financiado bastante aí os nossos estudos. É isso, obrigado. Espero não ter extrapolado o tempo. Muito bem, professor. Tá me ouvindo? Sim. Muito bem, professor. Parabéns pelo seminário. Eu acho que é importante, nesse momento, a universidade mostrar... Eu só vou mostrar aqui... Só mostrar aqui, antes do seu... Que a máquina não aprendeu ainda a desenhar o N. Tá tentando ainda, né? Ainda tá tentando ali, mas ela ficou presa no mínimo local, ela não sai desse traço aqui. Eu vou deixar, enquanto a gente fica nas perguntas, eu vou deixar ela tentar prender essa bola aqui, pra ver se ela aprende aí. Tá bom? Vamos lá. Tem algumas perguntas, inclusive, professor, eu queria dizer que o espectro aí da plateia é amplo, certo? Tem pessoas de outras linguagens que não a matemática e a física, como letras, por exemplo, né? E formações variadas na física e na matemática. Eu vou tentar aqui fazer, passar as perguntas pra você, porque são alguns... Professor Mal, liga a sua câmera, você tá com a câmera desligada, cara. Ah, tá bom, peraí. Opa. Sim, continuando aqui, eu vou passar as perguntas na sequência em que elas apareceram. Peço desculpa se eu deixei passar alguma. A primeira delas foi, na verdade, não é bem pergunta específica de física, mas eu acho que é importante colocar ela num momento como esse, né? Foi da Sandra Lúcia, ela faz a seguinte questão. O que dizer desse momento em que cresce o sentimento anti-ciência e os fundamentalismos? Não tem muito a ver com física, mas tem a ver com o que tá acontecendo hoje. É uma pergunta que ela faz, se você pudesse comentar sobre isso. Quer fazer várias ou quer que eu... De uma por uma? O que você acha? Você quem diz, como melhor pra você esconder. Talvez essa seja melhor. Eu poderia incrementar essa pergunta dela, do fundamentalismo? Professor Asqueria, você não acha que essa relação de polarização que nós estamos tendo no mundo hoje, no Brasil, a interpolarização nas redes sociais, sociais, né? De política, ou você é direito, ou você é esquerda, isso acontece nos Estados Unidos. No mundo inteiro tem acontecido isso. Você não acha que isso é devido às redes sociais, ao machine learning, nas redes sociais, que ajudaram essa polarização, a ter esse extremismo, no passo de que quando você acessa uma página, uma rede social, quando você dá um like, dá um dislike, então a máquina aprende do que você gosta, do que você não gosta, e vai deixando você cada vez mais numa bolha, né? Então a gente fica achando que a máquina está escolhendo algo de bom pra gente, a gente tem liberdade na internet, né? Mas, na verdade, essa liberdade na internet que nós temos hoje, ela está acabando, né? Você não tem mais direito de escolher o que você quer assistir, o que você quer ler, né? São sempre recomendações, né? De algum algoritmo, né? Dá saudade, às vezes, do Orkut. No Orkut, você recebia todo tipo de porcaria, né? E daí você era livre pra escolher o que realmente você queria ver. Então, só pra acompanhar. eu vou dar a minha opinião, né? Bom, a ciência, ela acompanha uma lei evolutiva, tal qual, se você pensasse, se a gente tivesse outro, se a gente tivesse um apocalipse e só sobrasse um ser eucarionte, ele só precisaria de tempo, né? A seleção natural, ela precisa de tempo pra gente chegar nas condições, talvez, outro mundo e tudo mais, mas a ciência ela tem essa linha evolutiva, ela precisa de ser deixada em paz e seguida. Ela precisa o quê? De investimentos e tempo. É basicamente isso, os pontos serão conectados. A professora perguntou sobre o fundamentalismo, né? E qual foi a pergunta mesmo, professor? Vou voltar aqui pra ela, tá? Ela perguntou o seguinte, o que dizer desse momento em que cresce o sentimento anti-ciência e os fundamentalismos? Exato. Então, basicamente, são forças contrárias ao andamento da ciência, né? Por exemplo, a gente viu no cenário atual torcida por remédio, né? Essas coisas que eu acho que só devem acontecer aqui no Brasil, quem tem a resposta pra essas coisas são a ciência, você tem que deixar a ciência em paz e seguir o seu curso. Como o professor Willems bem pontuou, né? Realmente, e como a professora perguntou, esse sentimento anti-ciência, né? De negação, que a gente, na semana que você vê a primeira navegação privada pro espaço, mostrando de fundo a terra bem redondinha, né? Naquele mesmo momento, várias pessoas se dizendo terraplanista. Bom, a ciência realmente vai seguir seu curso, ela tem uma força natural maior do que os dogmas pessoal, né? Ela se mostra válida. Realmente, o que, qual é a diretriz melhor, como o professor Willems falou, a gente tem que fazer a nossa subseleção daquele que nos é ofertado. Tem um algoritmo do Google, da Microsoft, melhor dizendo, que foi um robô que ia interagir nas redes sociais e ele ia depois agir. E esse robô, ele se tornou uma pessoa, digamos assim, ou melhor dizendo, se comportamentando exatamente como a extrema direita, né? E isso era uma prova de que ele era muito influenciado, né? E tinha uma retroalimentação, né? Então, se você está direto nas redes sociais, você vai estar sujeito a essa retroalimentação do que é mais, digamos assim, o que tem mais efeito manada, né? Muito bem, professor, obrigado. Vou passar aqui. Na verdade, esse agora é um comentário do Rudney Machado. Eu achei interessante porque eu concordo com o que ele está dizendo ali. É um comentário, se você quiser complementar, você pode dizer. Ele diz o seguinte, WhatsApp e canais genéricos do YouTube são mais importantes para a maioria das pessoas. É um comentário, ele não fez pergunta, se você quiser acrescentar alguma coisa. Eu não entendi, eu acho que ele acha que o canal é mais interessante. que as pessoas estão do que procurar, eu acho que foi isso que ele quis dizer, procurar canais como esse, de informação científica, mais acadêmicos do que, eu acho que foi isso que ele quis dizer. Bom, eu não concordo nesse ponto porque a diferença de uma fake news para uma true news é o valor que você tem que pagar para consumir aquela informação. Por exemplo, para provar que a Terra é plana, você tem que fazer algum experimento, o pêndulo de Foucault, por exemplo, você quer provar que a Terra gira, por exemplo, melhor dizendo, você quer provar que a Terra gira, aí você vai fazer o experimento de Foucault, dá trabalho fazer o experimento de Foucault para você provar que a Terra gira. Se um bando de pessoas sai dizendo no WhatsApp que a Terra é plana, você só precisa seguir a Terra é plana, a Terra é plana, ou seja, a diferença da true news para a fake news é que uma vem de graça e a outra é cara. Bom, professor, vou passar aqui para uma pergunta mais técnica da Mariene, Mariene da Conceição, ela diz o seguinte, interessante esse programa, é fácil, é de fácil acesso? É, é de fácil acesso, assim, tem muita informação, hoje em dia, você só precisa ter, para fazer isso que eu mostrei, você precisa só ter conexão em um computador com um browser e acessar, por exemplo, o Google disponibiliza ferramentas gratuitas, 100% gratuitas, inclusive hardware, para fazer deep learning, chamado Google Collab, de Google Collaboration em inglês, e você tem tudo ali de graça, entendeu? Assim, obviamente, você precisa ter algum conhecimento de computação, é isso que eu falei, as ferramentas ainda requer uma interface entre a física, matemática e a computação. Muito bem, professor. Bom, tem uma pergunta aqui do Júlio Nunes Machado, ele pergunta, é possível usar o machine learning para resolução de problemas epidêmicos? Aí, é uma pergunta. Será, seria importar os dados e então achar a melhor equação que fitasse a curva? É, bom, esse problema, de você fitar a curva, você pode resolver com o machine learning e com uma técnica de regressão qualquer, por exemplo, você vê que agora ela está quase linear, então, basicamente, o machine learning pode ser uma ferramenta, é um canhão para resolver um problema tão simples. Mas, assim, a gente precisa de outro tipo de modelagem, é um problema muito mais complexo do que isso, porque a gente tem que entender os porquês. Então, nem toda a informação da doença está contida no número, né? Então, fazer o fit não diz para você, por exemplo, que um infectado, uma pessoa sintomática, transmite, né? Você tem que fazer outro tipo de intervenção que não seja aquela puramente quantitativa, nesse aspecto, né? Muito bem, deixa eu ver aqui. Tem um bocado, viu, professor? O pessoal está curioso aqui, inclusive, eu acho que essa é a pergunta, essa é uma pergunta de matemática, eu acredito, se ele não é matemático é alguém da computação, mas veja só, vocês trabalham com redes neurais fuzzy? Utilizam a lógica fuzzy? Não, a gente não utilizou, nesses exemplos que eu mostrei, nas coisas que a gente fez, foi uma multiléia percept, um padrão, a gente não, é o Arlson, né? É da matemática. Isso, isso. Então, a gente não, a gente não utilizou, professor, mas assim, como você, nosso problema, a gente, você tem uma certeza da convergência usando a multiléia percept e como o conjunto de várias multiléias percept deu uma resposta satisfatória, a gente não chegou a analisar, né? Mas é bom, é bom saber que na próxima, talvez antes de você aumentar, né? Juntar várias redes, talvez você fosse fazer uma do tipo fuzzy, né? Que é introduzir confusão, melhor assim, na rede, né? É quase que dá, por exemplo, quando você, o ser humano, o que é que o ser humano faz? Ele dá uma dupla olhada, né? Se você ver, por exemplo, um coelho dirigindo o carro, né? Não faz sentido para você, você olha de novo com mais atenção e você diz, não, não, é uma pessoa com uma fantasia de coelho, entendeu? É mais ou menos isso, assim. Certo. Bom, Mariana Monteiro, professor, não entendi como distinguir o local do não local. Qual seria o ponto de transição e como foi encontrado? Então, essa é a resposta do trabalho do John Bell, né? De 1964, que é a desigualdade de Bell. Alguns sistemas pequenos, como eu falei, é bem limitado, por exemplo, quando você tem, por exemplo, duas partes, duas medidas, né? Com duas saídas diferentes. Por exemplo, eu e o professor Samuel, cada um com a caixa, cada um podendo fazer duas medidas e a medida pode ser zero a um. esse problema, eu desconheço outros que têm uma solução tão exata, porque você, às vezes, nem sabe quantas equações desigualdades de Bell você tem, sabe? Então, assim, dependendo da dimensão do seu problema, quando você bota três medidas, você já tem uma diversidade de inequações do tipo de Bell, né? Então, basicamente, você resolve, em alguns casos, você sabe, usando a desigualdade de Bell, por exemplo, né? Outro tipo de desigualdade. Pergunta aqui do professor Jorge Luiz Araújo Rocha, conhecido nosso, eu acho. Sobre o Google Lens, qual a técnica? Essa é a pergunta dele. Honestamente, eu nem sei o que é o Google Lens. Eu estava até googlando aqui, mas eu vou, como eu sei que é o Jorge, né? o nosso amigo, eu suspeito que ele quer dizer, o Google Lens, é uma ferramenta, se for isso, eu vou responder, se não for, depois eu lhe digo, Jorge. É uma ferramenta, é uma ferramenta que vem no Google para você, por exemplo, traduzir botando a câmera, né? Na Rússia, ele vê imagens, ele vê imagens, para tradução e imagens também, ele diz que é aquela imagem, mas você pode fazer, ele diz que inseto é aquilo ali, ele fala tudo sobre o inseto. É, é um classificador, né? O Google é o rei da classificação, né? Mas eu, tem outra ferramenta do Google, também, a coclada da câmera, que é o Google Translate. Você está na Rússia e tem um cardápio que chegou, você quer pedir o frango, você bota, o Google Translate traduz da sua câmera para os objetos. Mas, basicamente, respondendo a técnica do Google, é Deep Learning com CNN, o Google disponibilizou parte dessas redes dele já treinada, né? Tem um InceptNet do Google, então, é um Deep Learning de redes norais, a técnica são redes norais. Ok, deixa eu pegar aqui uma outra, deixa eu copiar, porque está surgindo uma quantidade de perguntas aqui, bom, aí a próxima é do professor Alexandre, quais ferramentas, software, linguagem, programação, etc., são úteis para o estudo barra pesquisa com ML, Machine Learning? Bom, é assim, eu posso falar da minha experiência, né? Mas, assim, tem dois grandes frameworks que eles vão ficar, eles serão permanentes por causa das pessoas que criaram, né? É o do Google, o PyTorch, é do Google, TensorFlow, que é um ambiente, um ecossistema, um framework para você trabalhar com Deep Learning, basicamente, e tem o do Facebook, que é o PyTorch, né? Então, esses são para trabalhar com Deep Learning e é o que a gente usa. E eu tenho certeza que eles vão ficar, né? Pelas empresas que criaram. E tem vários pacotes na nuvem, mas às vezes não são gratuitos, da Amazon, a própria Microsoft e tudo mais. E para fazer Machine Learning canônico, eu diria que com Python, a linguagem de Python e R, Python R é a que tem mais, digamos assim, suporte na comunidade, na internet. Então, basicamente, é isso. Obrigado, professor. Rodrigo Ozzella, na identificação de transição, transições de fase, foram utilizadas imagens do sistema realmente ou algum tipo de simulação numérica? Essa é uma pergunta. Em qualquer caso, o outro também era viável? Sim, posso responder. a simulação numérica, às vezes você usa técnicas, bom, eu não sei se ele é físico, mas é o pessoal que fez para mim esses dados, os caras usaram as técnicas de imagi para resolver essas coisas e você, às vezes, tem técnicas específicas para identificar a transição, band gap, energia e tudo mais. em todos os casos era puramente realizável, ambas as técnicas, tanto a convencional quanto o machine learning. E, na realidade, a gente sempre comparou com as técnicas convencionais. Então, respondendo a pergunta dele, foi simulação e a gente comparou o machine learning com as técnicas. Ok. Eduardo Laje, quando estamos diante de um modelo analítico, identificamos facilmente a sensibilidade do fenômeno estudado em relação a cada parâmetro envolvido. Como faríamos isso com o machine learning? É, no machine learning isso é bem complexo, a gente não tem nada a priorismo, por exemplo. Você não tem nada que garante se você botar mais neurônios no seu sistema, ele vai melhorar. Por exemplo, você dizer, eu quero um sistema de três camadas com 50 neurônios, vai ser melhor que um sistema de duas camadas com 30? A gente não tem essa resposta porque não é linear como ele vai ficar preso, também depende das condições de inicialização. Então, o que a gente faz é que, bom, o que a gente diz é que o machine learning é mais experimentação do que intuição. Você tem que testar. Se você acha que a rede com 10 camadas vai funcionar melhor, você tem que testar e ver. Pô, ela classificou pior. Então, ela não funciona, você testa a outra. A gente não tem nenhum caminho apriorístico para alterar esses hiperparâmetros ou esses parâmetros. Não há. É basicamente trial and error, tentativa e erro. Ok. Bom, aparentemente não apareceram mais perguntas. Tem vários comentários de parabéns, comentando sobre a palestra, etc. Eu teria uma pergunta para fazer para você. Por exemplo, quando eu tenho um problema que tem uma exatidão intrínseca, tipo esses modelos de campo médio que você utiliza, por exemplo, e aí a equação, por exemplo, a gente usa vários métodos para resolver, o GQTA e outros métodos mais aproximados. Esse tipo de problema, por exemplo, uma equação diferencial que a princípio ela é exata, continuamente diferenciável com todas as condições satisfeitas, é possível usar o machine learning para resolver esse problema e se isso é mais ou menos eficiente do que os métodos até agora utilizados. tem um campo assim do machine learning que realmente ajuda a responder essa pergunta porque tem o neural differential equation, como é? é rede neural artificial diferencial, digamos assim. É basicamente o seguinte, olha, se o machine learning é uma aproximação de função, eu posso derivar o meu machine learning, né? Eu posso fazer uma derivada do meu modelo e depois talvez seja mais fácil analisar a derivada. O que é que você ganha com isso? Você ganha uma riqueza mais analítica de como os parâmetros influenciam no seu sistema. Então, respondendo a pergunta do professor Samuel, você consegue com machine learning reproduzir melhor a sua solução, você tem técnicas mais eficientes para dar da sua solução, olha, por exemplo, uma coisa que a gente tenta fazer é dar de uma série temporal, tentar estimar o expoente de rush daquela série. Então, é mais fácil você recuperar características da sua rede do que você reproduzir a solução, mas assim, existem técnicas para fazer esse tipo de coisa que você falou, de tentar resolver realmente a equação. Acho que a gente ainda tem um tempinho, eu queria fazer uma outra pergunta ainda pegando o gancho com aquela discussão que o professor Willems fez lá no começo. A gente lembra sempre daquele clássico filme lá do Exterminador do Futuro, onde a máquina domina a consciência, ela toma consciência e começa a dominar o sistema. Por exemplo, aí logo em seguida você diz que é mais uma padronização, onde tem uma função determinada que a gente tem o controle. mas, por exemplo, quando a gente olha para esse tipo de programação dentro da rede, onde não tem uma pessoa controlando isso e ela começa a aprender de fato, como, por exemplo, um vírus antigo, que ele começa a aprender como a máquina funciona, altera o próprio código para poder, vamos dizer, numa linguagem mais chua, se safar daquela blindagem que o computador tem. Por exemplo, como é que a gente garante efetivamente, por exemplo, que um código como esse, por exemplo, não teria um controle maior do sistema? É só uma provocação isso, né? Quem gosta de filme de... É, não. Bom, realmente tem exemplos que você pode dizer que é assustador, né, da eficiência do Martinho Lerner. Por exemplo, como ele consegue bater todos os campeões mundiais e de jogos de tabuleiro, por exemplo. Isso é sensacional, né? Como a máquina conseguiu observar, né? E isso me faz lembrar muito a definição para quem for da física, a definição do que é física pelo Feynman, né? Que ele fala que a física quer fazer física. É você estar olhando um jogo de tabuleiro e tentar extrair informação dali. Então, a gente está fazendo observações constantemente da natureza, né? Aí você está olhando lá e você percebe que o bispo só anda na diagonal. Aí você diz, ah, tem uma lei da física aqui que eu descobri. O bispo só anda na diagonal. Então, a física é mais ou menos uma observação desse jogo de tabuleiro. Então, partindo desse ponto de vista, se você usar esses códigos de reinforcement learning que nem eu falei, realmente, existe uma capacidade de você fazer, ter uma supremacia da máquina. Por exemplo, nos Estados Unidos já se tem uma ideia de que 50% das transições financeiras são feitas por computador, por programa, né? Melhor dizendo, são operadas e não é que elas são operadas, elas são pensadas, digamos assim, cognitivamente pela máquina, pelo computador e a previsão é que ela chega a 70% na próxima década, né? Então, assim, você não está disputando ali com a mão invisível do mercado mais, né? Já é uma guerra computacional ser lucrativo na bolsa. É, como hoje, o problema hoje é que as... É como respondendo o que você perguntava, né? Pode ser tanto para o mal para o bem. Quando a Microsoft fez o experimento, o computador virou um extremista de direita radical mesmo daquele pior nível, né? Do fascismo para lá. Entendi. Às vezes, até as pessoas, né? Como um campo nos espinhos magnéticos, ele, às vezes, orienta a pessoa naquele sentido ali, né? Talvez as informações na internet, elas direcionem algumas pessoas. Outras são rebeldes e flipam contrário ali à direção ou aleatória, mas tem... Mas... É, mas... Porque o adulto pode saber distinguir, mas a criança que está o tempo todo bombardeada ali por esse sistema de recomendação, comportamental e tudo mais, é complicado. Eu falei isso porque eu acho que o comentário ali do professor Willems foi bem pertinente nesse sentido aí, né? Você meio que é guiado ali na hora que você está fazendo as buscas, cabe a você tomar a decisão correta, eu acho, né? Baseado em informações como é que você está dando aqui de ciência. Você acha que você está sendo livre nas suas decisões, mas o algoritmo lhe orientou, lhe recomendou, né? Tudo a partir dos seus likes, dos seus dislikes, das suas visualizações, a máquina vai aprendendo tudo isso, né? E vai transformando uma bolha ao seu redor e vai diminuindo cada vez mais. Isso, né? Por que ele faz isso? Porque o Google, o Facebook, o YouTube são empresas, né? Empresas privadas, o que é que elas querem? Querem o lucro, né? Então, o Google, o Facebook, não vai lhe recomendar um assunto que você não goste, porque você não vai passar muito tempo naquela página. Né? Então, eles querem que você esteja no local, passe tempo lá numa página, num determinado assunto. Então, eles fazem essa recomendação, porque daí eles podem anunciar que é como o Facebook, o Google ganha dinheiro, né? Através de anúncios. Né? Então, dessa forma, a gente é direcionado, né? Está todo mundo sendo direcionado. Daqui a pouco, a gente vai ter na civilização, né? Algo que vários escritores previram há 80, 90 anos atrás, né? onde a sociedade vai estar por castas, né? E essas castas, quem vai definir vai ser o YouTube, o Facebook, né? Diante disso, eu gostaria que o senhor fizesse uma explanação para os nossos alunos que estão aí, que estão chegando, né? Aí, antes de... O que motivou você a estudar Machine Learning, né? que parece que é algo novo, né? Mas é bastante antigo, né? Não é como você, desde o século XVIII, que já se falava sobre isso, mas deu esse bug aí nos últimos anos, né? Acho que em 2012, 2011, 2012, né? Que começou esses estudos. E o... Como é que você imagina que estará esse campo, né? Daqui a... a 10 anos, Visto que isso é uma linha de pesquisa que está ali na fronteira, né? Entre ciência e... Esqueci o nome agora. E... Ficção científica. Está bem ali na fronteira, junto com computação quântica, né? Fica ali na fronteira o que é ciência e o que é ficção. Se o senhor me permitir, professor Willemens, antes dele comentar, que eu acho que é um comentário importante e deve ser o de fechamento, né? Para os alunos se interessarem, tem duas últimas perguntas que saíram aí no final do segundo tempo, que eu acho que eu vou fazer as duas perguntas ao mesmo tempo, né? E se ele puder fazer um comentário, né? Sejam se... Não se incomodarem com isso aí. A primeira é do Samuel, que não sou eu, né? Ele diz o seguinte, gostaria de saber como o machine learning pode ajudar a educação, né? Ensino e aprendizagem e quais os benefícios? Você tem um comentário e o segundo é da Ana Maria Leal, né? Que diz o seguinte, estamos sendo monitorados a todo momento, como lidar com esta situação? Essa é a pergunta, essas duas perguntas aí para fechar o outro. Bom, eu vou responder a primeira, né? De como o machine learning pode usar? Bem, esse eu tenho conhecimento de causa, né? Foi uma empresa do amigo meu que fez, que estudou comigo, alguns devem conhecer, o Murilo. Ele usou esses algoritmos de recomendação, né? E depois vendeu a empresa dele para o grupo Croton, que foi o seguinte, você pode fazer para o bem, você tem, você, o que é que ele fez? Colocou nas plataformas de destino à distância, por exemplo. Você pode colocar o aluno para responder questões e sugerir questões onde ele tem ponto fraco. E ele vai sendo cada vez mais exposto a perguntas onde ele tem falhas. E ele queria mostrar para o grupo Croton que quem usar o sistema dele ia ter notas melhores, mesmo nas provas previdenciais, de quem não usou o sistema dele de recomendação. Então, ele conseguiu mostrar para o grupo Croton que realmente ele, quem usava esse sistema de recomendação nas plataformas de ensino eram mais bem-sucedidos e ele depois vendeu a empresa dele na Estudiaria. Então, assim, existe uma quantidade enorme de potencial positivo desse sistema de recomendação, né? Principalmente nas plataformas de ensino. Eu vejo isso aí bem melhor. E a outra pergunta foi sobre... Estamos sendo monitorados a todo momento. Como lidar com esta situação, Évora? Bom, eu não me preocupo com isso. Eu sou um fornecedor de informação. Porque, por exemplo, quem tem o sistema de pontos do Extra, ele está nada mais, nada menos do que tomando todo o seu padrão de compra. Existe um exemplo fenomenal de uma grande rede de supermercado, que todo mundo conhece, o Walmart, ele instalou isso ele queria ver o padrão de compra das pessoas para colocar os produtos que as pessoas mais gostavam agrupados. O carvão perto da cerveja, tá, 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 tá. E ele reconheceu um padrão de compra das mulheres que estavam grávidas, gestantes. E teve uma mulher que comprou um produto, outro, outro, quando ela chegou no caixa, aí a máquina falou, parabéns, você está grávida. E ela fez o teste e ela realmente estava grávida. Só pelo padrão de compra da mulher, a máquina conhecida, ela deu o maior output, né, a distribuição da probabilidade da mulher estava maior na parte de ser grávida do que na parte de não ser grávida, e ele conseguiu reconhecer primeiro do que a própria mulher que ela estava grávida. Então, assim, eles querem a nossa informação, nada de graça. Você faz um upload da mensagem e você faz uma mensagem com o Willemys, o Facebook já vai saber na próxima mensagem que o Willemys é meu amigo, e ele já vai começar a recomendar os programas dentro do Android e já seleciona a sua foto por categoria, já tem um monte do Machine Learning. E você assinou um termo que você não leu, que você concorda e dá toda essa informação. Então, é realmente, acho que Loki, né, Loki que falava que a gente está vigiado sempre, né. Obrigado, professor, o pessoal está parabenizando aí o seminário. Acho que seria uma boa fazer esse comentário, é isso, que o professor Willemys sugeriu para os alunos, né, de incentivo e... É, o que ele motivou e como você imagina o Machine Learning? É, bom, eu sou bem empolgado, né, com o Machine Learning, eu tive o contato quando eu fui, eu fui para fazer um pós-doutorado, né, nos Estados Unidos e lá era muito comum esse tipo de comportamento do, por exemplo, quem estava no doutorado e não estava querendo ser professor, né, eu acho que eu era, eu, o outro professor da UFRN, Gustavo, e mais uma outra pessoa tinha interesse de usar o Machine Learning na academia, usar o que você aprendeu na academia, e já tinha uma comunidade, por exemplo, porque isso é muito, muito forte nos Estados Unidos. Por exemplo, as empresas querem essas pessoas, por quê? Porque o seu background de física, de matemática, de computação, interessa para essas empresas, entendeu? Então, já era muito comum nos Estados Unidos. Eu não estava trabalhando com o Machine Learning, mas eu me interessei lá. E quando eu fui para o UFRN, eu falei que eu sou o Rafael Chaves, com quem eu colaboro, que é o meu supervisor lá, e ele disse, ó, eu topo estudar isso para a gente estudar os fundamentos da mecânica quântica, né? Então, juntou uma coisa que eu queria aprender com algo que ele dominava, e a gente foi estudar. E, assim, é uma corrida, existe uma corrida clara para os países, não é só empresas, são os países que têm ferramentas para trabalhar com essa quantidade absurda de bytes. a gente manda 400 bilhões de e-mail por dia, 400 bilhões a média de e-mail por dia. Eu estou falando desse, assim, do subgrupo da quantidade de informação que a gente transmite, né? Então, o país que não estiver pronto para lidar com essa corrida, junto com a corrida da supremacia quântica, né? Quem vai chegar no primeiro computador quântico vai ser aqueles países que estão lá no topo do investimento. Por que é importante? Porque toda a criptografia que a gente tem é baseada no limite clássico e o computador quântico vai conseguir vencer. Aí vai chegar a internet quântica, né? Então, quem não domina essas técnicas, não é por nada que essas grandes empresas estão investindo bilhões e bilhões em pesquisa e desenvolvimento, né? E os países deveriam estar fazendo a mesma coisa, né? Países como os Estados Unidos, como a Alemanha, eles estão fazendo. Se a gente está fazendo, eu não tenho indícios que sim ou que não, mas eu chutaria e o meu machine learning diz que não, né? Mas assim, para os alunos especificamente, é uma área que entra dentro da estatística ou learning, né? Tudo que eu falei aqui, se você fosse dar outro nome matemático, seria o estatístico ou learning, né? você quer recuperar com observações características estatísticas, né? Então, vai ter muita ferramenta que você vai precisar saber, a física tem muita ferramenta, a física estatística computacional que ajuda muito, né? Então, eu diria para os alunos que quem tiver interesse, né, nessa linha, tem muita gente que está interessada, eu comecei lá um grupo, tem o professor Emerson agora envolvido, tem a professora Lidiane, inclusive vai, eu acho que vai se espalhar para todos nós, porque não tem para onde correr. Ela vai, o machine learning vai ser a ferramenta necessária para o físico do futuro. Se o senhor... Não entendi, professor, não deu para ouvir. Não só na física, né, mas praticamente em todas as áreas, desde as exatas até as ciências sociais. É, nos Estados Unidos você não faz mais exame, esse exame que você chega de cara para falar com o médico, já tem o machine learning fazendo tudo, né? Pega a sua idade, tá, 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 o grupo sanguíneo, bababá, bababá, tututu, médio e depressão, aí ele já diz para... Faz a primeira triagem. Esse cara tem ou não tem um câncer, ele tem ou não tem um câncer, benigno, né? Maligno, benigno, assim. Então, existe uma pluridade de diagnóstico que está sendo feito, né? Tipo, tirar um eletrocardiograma e dizer, ó, esse cara é propenso a ter uma doença degenerativa no futuro, né? Então, assim, realmente ela é muito acoplável, né? Por exemplo, para quem é físico, né, quem tem interesse, a gente pode acoplar esse tipo de machine learning num experimento, você pode fazer um experimento para saber se tem correlação quântica ou não tem e você já pode acoplar o seu machine learning na saída, né? E esse... E o programa já prevê, ó, se eu fosse dizer isso é quanto. Se você... A máquina tem certeza que é clássica e você quer quanto, você já pode jogar fora e rodar o experimento automaticamente, né? Tem várias abordagens. Tem só uma... Se você perguntar, bem no final do tempo, mas tem uma pergunta que encaixa com isso que você falou aí, e colocaram aqui no final, é... Pode... Como a machine learning pode ajudar no diagnóstico de doença? Acho que é interessante porque a gente está num período pandêmico, né? Então, acho que seria... Você falou já um pouco, se você quiser comentar mais alguma coisa para... É... Assim, a principal ferramenta de diagnóstico hoje, né? A mais precisa porque ela não tem nenhum bias é a própria máquina, né? Você pode treinar a máquina com várias amostragens de tomografia com câncer e a máquina fazer de uma maneira imparcial, né? E, pô, com a Covid, a gente poderia ter avançado mais se a gente tivesse melhores dados, né? Por exemplo, a questão da tosse, né? Reconhecer... É um dos principais sintomas. Reconhecer a tosse do cara que tem Covid, da tosse que o cara não tem Covid. Era uma coisa que a gente poderia ter feito no Brasil. se a gente tivesse os dados precisos por cidade, a gente poderia fazer uma interface com os dados meteorológicos para saber se... Porque a gente não sabe qual é a diferença da propagação da Covid com a temperatura. Os dados robustos que a gente tem é da China, mas a China tem um land de temperatura muito diferente do nosso, né? Então, assim, tem muita coisa, mas, assim, os algoritmos estão tão bons quanto os dados que a gente fornece. Então, se a gente não tem dados bons, aí compromete o sistema, entendeu? Obrigado, professor. Eu gostaria de agradecer a plateia, né? Como eu falei, tem uma plateia aqui com um espectro amplo, né? O pessoal da linguagem e letras, tem o pessoal da matemática em vários estágios da formação, tem os alunos da física também em vários estados, professores que foram alunos nossos lá em Anapiraca, né? O pessoal aí. Agradecemos aí pela presença de vocês e também pela belíssima exposição aí do professor Asqueri, mais uma vez, reforçando, né? Que a universidade tem uma contribuição muito grande para a evolução da sociedade, né? Embora existam essas informações no sentido contrário, a gente trabalha para fazer crescer esse tipo de informação salutar, né? Não a informação ruim, vamos dizer assim. Obrigado, professor. Eu só queria fazer as considerações finais para a gente encerrar. Pronto, é. Eu vou só encerrar dizendo que agradeço aí a participação. eu fiz o melhor para tentar juntar e ser mais amplo possível, mas realmente é um campo muito vasto, né? Tem muito conhecimento, a forma mais gentil de apresentar é com exemplos mesmo, mesmo, e, pô, agradecer mais uma vez dizer que eu estou aí para colaborações, né? A gente já vem discutindo isso há um tempo, lá em Anapiraca, e, pô, agradecer também, teve muita gente, pessoal do IFAO, né? Gente aí de outras universidades que eu vi por aí, de outros estados, né? Então, é isso. Obrigado aí, valeu, Willams, valeu, Samuel aí, que é o Tchê, o Willams aí é o youtuber, né? Então, obrigado aí. É, só para finalizar, eu gostaria de agradecer em nome da Universidade Federal de Lagos, professor Asqueri, professor Samuel, por palestra bastante esclarecedora, professor Asqueri. eu gostaria de agradecer a todos, né, que estão nos assistindo, como eu tinha dito no início do vídeo, esse é o nosso centésimo vídeo, né, no canal que tem três meses de criação, né, o canal que foi criado para divulgação científica, né, dos professores da universidade, também para os alunos, para os professores de outras instituições, então, nesse momento, né, tão grave que o nosso país se encontra, né, isso foi uma das formas que a universidade encontrou de não se afastar de quem está em casa, né, então, mais uma vez, eu agradeço a todos, gostaria de agradecer às pessoas que não nos assistiram no nome do professor Bertúlio, professor Alisson, que nos acompanharam aí, tá, então, mais uma vez, obrigado a todos, só para finalizar, gostaria que vocês se inscrevessem no canal, eu vou dar um de YouTube agora, como a Skeri falou, né, é só clicar aí no canto, direito do vídeo de vocês, no símbolo da universidade, tá, se inscreve no canal e dá aquele like para poder, a esse assunto, né, chegar a mais pessoas, ciência de verdade, né, não pseudociência, tá bom? Até mais. Valeu, pessoal, até a próxima aí, obrigado aí, pela participação. Valeu, valeu, Samuca, valeu, William, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.